E aí galera, beleza? Trazendo mais uma dica rápida aí pra vocês de uma dungeon que eu achei escondida aqui, que é o Palácio Oculto da Fórmula Zou. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa exatamente onde é a localização. Tem um teleporte aqui, se vocês quiserem usar também, fica mais fácil. Então a gente vai usar, galera, um personagem de fogo aí pra gente acender essa tocha aqui. Depois a gente vai acender essa outra tocha e fazendo isso a gente já vai pular lá embaixo, onde tem aquela proteção de vento. A gente vai ter que pular por dentro dela, beleza galera? Chegando aqui a gente usa aí outro personagem de fogo pra acender aí a terceira tocha. Não façam igual eu aí que errei duas vezes o ataque com o Bennett. Aí a gente vai do outro lado dessa pedra aí pra gente acender a quarta tocha. Vai ter uns inimigos aí pra gente enfrentar também. A gente acende aí com um personagem de fogo. E em cima dessa estátua aí, galera, elemental, a gente vai achar um fantasminha aí. Aqueles que levam a gente pra aqueles baús escondidos, beleza? Aproveita pra pegar ele. Aí você usa aí um personagem de elemento gel pra gente conseguir liberar aí a dungeon, né? O palácio. Vamos entrar aqui no palácio pra mostrar pra vocês aí os desafios que tem. É um palácio assim, eu acredito que seja bem difícil. Eu tô num level um pouco baixo ainda, meu level tá 25. Mas essa primeira missão aqui tem que tá o rank de aventureiro 30. Essa é 35. A terceira tem que tá 40. E essa última tem que tá 45. E o level recomendado dos personagens aí tem que tá bem alto também. É mais ou menos um level 60 aí. Então não é uma dungeon tão fácil de fazer. Vamos aproveitar aqui. Tem mais um baú aqui, galera, antes de acabar o vídeo. Tem um baúzinho aqui só pra gente encerrar com mais um baúzinho aí. Beleza? E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, galera. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, beleza? E pra quem quiser aí receber notificações de Genshin Impact aqui do canal, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações, beleza? Senão o YouTube não notifica vocês. Aí na descrição tem a playlist aqui do canal de Genshin Impact. E tamo junto.